Na aula de hoje, as equipes aprenderam um pouco sobre fotografia e captura de imagem. Depois, deram sequência na criação e formatação de seus roteiros. Aos poucos, as histórias começam a ganhar vida. E no próximo episódio, o desafio será apresentado. Música Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos ao Câmera na Mão. E hoje nós iremos falar basicamente sobre fotografia, sobre capturas de primeiras cenas e sobre usar a câmera profissional. Aí, vai passar algumas imagens e eu gostaria de saber qual a sensação delas pra vocês. Só fiquei com o cara lá fazendo as coisas e me mandou ver o que eu não vou. Mãe dança! Você meia gosta, velho. Ai, que linda essa inscrição! Música E aí, então, galera? O desafio de hoje vai ser... Vocês irão apresentar, vão encenar uma cena do filme de vocês. Aí, vocês vão usar a câmera pra filmar essa ceninha aí. Vocês têm 20 minutos. Música E aí, vocês vão ver o filme de vocês. Fala, galera! E aí, como vocês estão? Já estamos finalizando o roteiro de todas as equipes e está ficando bem legal. Vamos começar as gravações semana que vem. E a Rayane contou um pouquinho sobre o filme deles na entrevista, que vocês vão ver agora. Está sendo um pouco cansativo, porque a gente teve que fazer o roteiro, refazer... E a gente não está conseguindo entrar no consenso. Eu comecei a fazer o roteiro, aí depois, como não batia direito com o que a gente queria falar, aí eu e a Agatha estamos tentando fazer. Então, somos as pessoas que dão ideia no roteiro. E a Ana, da equipe Sirius, está super animada por ser a protagonista do filme. E ela contou um pouquinho sobre o filme deles também. Eu, você é a protagonista, a Catherine, a menina que é bolsista na minha escola, sofre bullying por ser bolsista e por ser a mais humilde. E a gente está sendo um desafio muito grande, assim, porque a personagem, ela é completamente diferente de mim. Tipo, ela é muito tímida e tal. Eu gosto de falar bastante e tal. Mas está sendo uma experiência muito bacana. E está sendo um aprendizado muito grande também. Com certeza vai me ajudar novamente. Coisas que eu não sabia, eu estou aprendendo agora. E está sendo um problema. Eu estou gostando de tudo, assim. Não tem uma verdade. É, tipo... Não, é... Tudo. Não tem uma coisa que eu falo, nossa, eu estou gostando de tudo. Bom, galera, por hoje é só. E eu vou convidar o Alexandre para ele contar um pouquinho sobre o filme do dia. É isso aí, galera. Tudo bem? Eu assisti um filme esses dias no cinema que eu gostei bastante. Eu quero encomendar para vocês. Encomendar, não. Recomendar. Recomendar. Recomendar para vocês que é Rampage, o grande encontrou algo maior. É um filme muito bacana. Então, corra lá e confira. Até mais, gente. Siga-nos nas redes sociais, principalmente no Instagram. Desafio, câmera na mão. É isso aí. Tchau. Bom, galera, foi isso. No próximo episódio nós veremos o que vai acontecer, o que eles irão fazer. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.